Ele veio da Finlândia, por favor, bem-vindos para Remedy. Ah, do Alan Wake. Alan Wake, então. Alan Wake agora, né? É, ele falou Alan Wake 2. Bora, bora, quero ver, hein? Uh-la-la! E ele tá no jogo, inclusive, né? É. O diretor. Ele tá, ele parece. Ele tá bonito mesmo. Esse cara é estiloso. Mas ele é Calvi? Eu acho que não. Você disse 2023. Nós estamos em 2023. Está chegando este outubro. Pra chegar em outubro, Alan Wake. Galera tava esperando muito. Treze anos. Treze anos, caramba. O que eles esperam da sequência, né? Galera falando que a pessoa nascida podia vir. O Lorenzo falou que também gostaria, cara. Ó, o primeiro jogo de survival horror. É o primeiro da Remedy. Tem dois personagens pra jogar. É, os que a gente falou. É. Eles tão... Jornadas separadas, né? É, divide isso. É cinquenta e cinquenta mesmo, o jogo. Joga metade com cada um. Hum... Pode trocar os dois. Ah, tá. Em alguns pontos da história. Não é qualquer hora. Pô, isso é interessante. Tipo Stranger Things mesmo. Você faz uma coisa no Upside Down, ela reflete alguma coisa no mundo normal, e você faz lá e tal. Tem um jogo chamado, não sei se jogar, The Medium. The Medium. Sim, da Xbox. É, sim, sim. Muda o mundo. É parecido. Ah, isso é uma boa pergunta para perguntar. Ok. Ok, ok. Então, sim, nós temos Alan Wake, nosso personagem de título, claro, tentando escapar da dimensão do Pesadelo. Falando do Alan Wake. Nós temos Saga, a menina lá. Ela é do FBI, né? Travou o Mondoni. Eles estão conectados de alguma maneira, eles dois. Sim. Eles vão investigar assassinatos ritualísticos, e rapidamente a investigação vira um pesadelo. quando eles descobrem partes de uma história de horror. Quando eles descobrem partes de uma história de horror. Talvez escrito por um determinado escritor, por um aniversário de AEW. E essa história de horror começa a passar por eles. Interessante. Ele tá falando que ele é o Max Payne? Ele foi o cara que foi, tipo, botar a imagem do Max Payne é dele, será? Porque realmente parece, se você for ver, né? Sim. Ele é o diretor do jogo. Você começa o jogo jogando com a Saga. É uma sequência, mas também uma experiência stand-alone. Um jogo antigo é muito antigo, né? Então, se você jogar o 2, você vai entender a história bem. Da EarthFunk sim, é o Max Payne mesmo, né? É falar o que eu vi, o remestre do Max Payne aí. Ah, ó. Ele falou que é assim porque a Saga, ela não sabe a lore do mundo. Aham. Então, ela vai ter que aprender que nem você, um novo jogador. Um novo jogador. Ok. Ele tá realmente no Dark Place. É isso mesmo, o que a gente tava falando no início. É, eles vão ficar nessa. Vai ser livre. Não tem nenhuma maneira certa de jogar, você escolhe. Que? Você pode jogar só com o Alan. É, se você quiser só jogar com o Alan e não trocar, você pode. Nossa. Muito foda. Muito foda. Isso é diferente, hein? É, diferente do The Medium, que você precisa usar a outra parte pra progredir. Vai ter o gameplay, vamos ver. A Aventura da Saga. Ah, vai ter o gameplay. Gameplay. Gameplay bruto. Isso que a gente gosta. Boa. Bem no início do jogo que ele tá falando. A gente vai ver com ela a gameplay, né? É, a gameplay da Saga. Vamos lá. Nossa. Forças de escuridão. Supermerdais. Ah, tá. Ela tá indo atrás de um monstro e tenta parar ele. Ele falou que a vítima assassinada voltou à vida como um monstro. E sabe quem que é esse monstro? E você? Alan Waite. Será? O Alan Zoca? Tomara que seja, ia ser foda. O Alan Zoca? Olha ela aí. Ah, em Resident o início. Não, totalmente Resident. É muito Resident. É muito Resident. Ó, ela tem pistola ali, ó. O HUD. Pistola, 12 balas, 20 na reserva. E ele tem 5, o que é que ele chama? A bateria. Eu acho que é a bateria da lanterna, né? É, que você usa o tempo inteiro. Pode ser. Você vai trocando de lanterna. No final do jogo, moleque, tu pega aqueles lanternão gordo que você segura por cima igual a caixa de som. Gosto de lanterão gordo. Bom demais. Ah, eu sei. Aqueles grandão. Quando acaba, ela vai luz aí em casa. Nossa. As efeitos sonoros, as mirras, maneiríssimos. Adoro. É. Mas que porra de trabalho é essa dessa mina sozinha no meio da... É FBI, pô. FBI é assim, né? Sozinha, cara. Tem um parceiro. Tem um parceiro, cara. Eu acho que o parceiro dela foi o de comes e bebes. Foi. Pode ter ido de comes e bebes. Nossa, mas tá muito resetivo. Acho que pode tirar legenda agora, Maldonio. Não, deixa ali. Mas caca gameplay, filho. Caca memo. Pode girar. Caca memo. Caca memo. Caraca, o cenário tá muito bem detalhado, hein? Bonito. Eita porra. Nossa porra. Ah, era um servo. Ah, vai dar um susto às vezes de jogo, viu? O David não vai jogar. Que nem o The Space. Aham. Eita porra. Ah, porra. Olha lá. A gente tinha visto isso. Manda lanterna. É, um pedacinho disso no trailer. Manda lanterna, moleque. Manda lanterna, moleque. Agora é gameplay puro, ó. É. Ela não sabe, né? O início do jogo. Ela não sabe como matar ele. É isso? É isso, olha lá. Manda lanterna. E tome. Agora sim, ó. Ah, entendi. Tem que tirar a lanterna, é. Tem que tirar a casca do mal dele aí. Tem que ficar vulnerável. Olha, Dodge. É, o Dodge. Bicho andando é tenebroso, hein? Bicho andando é tenebroso, hein? Tinha. Boa. Ó, headshot acabou. Gastou muita bala, hein? E ali são pontos de save, ó. Ela gastou a lanterna. Gastou a lanterna. É um flash que ela dá, né? Tá vendo o poste de luz ali, ó? Aham. São pontos pra você ficar safe. Ah, entendi. Porque os bichos não vão na luz. Ah, os bichos não vão na luz. Ah, por isso que o Alan tá no The Dark Place. Que é o mundo desses monstros, eu acho. É, eu não sei se vai rolar pra mim não, rapaziada. Qual é, dá? Pode ser bunda mole. Eu sou. Porra. É hardcore esse jogo. Ó, vamo ver, eu tô achando muito foda, da verdade. Ó, o magic kit ali, ó. Vai pegar... Jogou Resident 4, pô. Não vai jogar isso. Mas, então, mas... Então, exato. Jogo de terror que eu tenho a arma, eu me sinto melhor pra jogar. Ah, aí você tem arma, tem luz, tem tudo. É. Ô, eu sou maluco... Com coração. Ah lá, investigação, ó. Vamo ver. Ah, maneiro com investigação, hein? Coração como tatuagem, é isso? Ela pegou só uma... É, tatuaram o coração? Coração? Coração tatuado. Tá escuro, hein? Ah, acabou. Ah, só isso? O... Ah, isso a gente já tinha visto... Ah, não, não, não. Não, agora é... É trailer agora. Pô, queria ver o gameplay do... Do Alan. Do Alan. É, o do Alan vai mostrar que ele deve estar num mundo invertido. É. Não pode mostrar ainda. É. E o Alan que está parecendo o Jack Gyllenhaal, né? Aí ele. Ou o Keanu. Não, não, não. É o Keanu Reeves, né? John Wick. Aí, ó. Pô, mas tem uma cutscene que apareceu ele... Que saiu outra vez que parecia muito de o Jake. Ha. Ah, cidadezinha, cara. Não, foda. Outubro 17. Cara, esse fim do ano... Aí, galera, só queria dizer uma coisa, rapaziada. É que esse ano dos games tá pica, tá? Esse ano tá foda. Resident Evil 4 Remake. O Hogwarts Legacy. Diablo 4. Street Fighter 6. Mortal Kombat 1. Alan Wake 2. Esse ano tá insano. Hades 2.